Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos testar coisinhas novas aqui, como sempre, né? Então por isso que eu tô com essa cara lavada aqui, não tem muitas coisas, mas aí a gente vamos fazer a make completa aqui juntinhas, tá bom? Eu vou começar com a sobrancelha, vou dar um zoom aqui na minha face, porque eu vou testar com vocês, na verdade algumas coisas aqui eu já testei, tá? Outras são primeiras impressões. Esse lápis aqui da Benefit, que é o Precisely My Brow Pencil, tá? O meu é na cor 3. Esse aqui é a miniatura, tá? Do lápis, porque o grandão, ele vem com uma escovinha aqui na ponta e do outro lado, assim, é o lápis. Ele é bem fininho, ó, igual aquele da NYX, que eu gosto bastante. E essa cor, assim, ela é mais marronzinha mesmo, ela não é muito do tom da minha sobrancelha, assim, do meu cabelo, na verdade. Aí eu vou preencher aqui, ó, com ele. Eu já usei ele algumas vezes, tá? Eu acho... Ele é bem pigmentado, ele só é um pouquinho mais duro do que o lápis da... O lápis da NYX. O lápis da NYX eu acho um pouquinho mais macio do que esse, tá? Mas ele é bem pigmentadinho. Vou preencher aqui rapidinho minha sobrancelha pra vocês verem. Ó, gente, esse lado tá preenchido e esse não tá, tá? Pra vocês verem aí a diferença, tá? Ela, ele é um tom de marrom e ele puxa um pouco pro cinza, né? Diferente do tom da minha sobrancelha, ó. Vou riscar aqui pra vocês verem, tá vendo? Eu gosto da sobrancelha um pouquinho mais quente, mas dá pra usar. É... Agora eu vou preencher a outra sobrancelha aqui e já volto. Bom, gente, já preenchi aqui a outra sobrancelha, já corrigi minha pálpebra aqui com o corretivo, tá? E aí eu selei só aqui embaixo mesmo da sobrancelha, sabe? Com o pozinho. A parte aqui da pálpebra em si eu não selei. O corretivo tá molhadinho ainda. Aí agora a gente vai pra paleta, gente. Essa paleta. Eu estava muito, muito louca por ela. Só que aí eu esperei chegar meu aniversário e pedi de presente pro maridão, né? Porque esse aqui é o presente. Só que eu... Será que vocês acreditam que desde que essa paleta chegou eu ainda não testei, não passei o dedo, não fiz nada. Eu deixei pra usar aqui em primeira mão com vocês pra ver a minha reação, né? O meu react a essa paleta aqui junto com vocês, tá? Essa paleta aqui, ó, da Pat McGrath, tá? É uma paleta das menores, né? Ela tem as grandonas, que são super famosas. Mas também, né? São bem salgadas. E eu não tive coragem, né? E acho que nunca terei essa coragem. Mas eu quis muito testar essa pequenininha aqui, ó. Que vem com seis sombras. Porque eu vi muita gente falando muito bem dessa paleta. Então eu resolvi escolher de presente aniversário. E vamos lá. Pra vocês verem aqui, ó. Está intacta. Eu não relei nem o dedo nessa aqui. Vamos ver agora qual é que é dessa paleta, né? Vou pegar um pincel de esfumar. Esse aqui é o E40 da Ruby Rose, tá? E aí eu vou começar com esse primeiro tom aqui, ó. De marrom. Vou pegar aqui. Não vou fazer. Ela solta com bastante facilidade. Ó. Aí eu vou começar aqui, ó. No meu côncavo, tá? Com essa cor. Pigmenta bem fácil. Eu estou indo devagarzinho, né, gente? Porque eu vi muitos vídeos de gente testando ela e falando que ela é bem pigmentada. Gente, olha só o degradê que eu consegui com essa paleta com uma sombra só, tá? Eu não sei porque aí parece pra vocês que está manchado, mas não está manchado não, tá? Juro pra vocês que não está manchado. E aí, agora, eu vou pegar um pincel menorzinho. Vou pegar esse aqui, ó, da Ruby Rose. O E25, tá? Que é mais chatinho assim. Vou pegar esse tom de marrom mais escuro aqui, ó. E essa daqui, eu vou concentrar aqui no cantinho externo, ó. Escurecendo aqui. E olha como é pigmentada, gente. Ó. Vou botar com outro pincel e vou esfumar aqui, ó, as bordinhas, tá? E aí, agora, nós temos, né, várias sombras cintilantes aqui pra testar, né? Temos essas duas um pouquinho mais claras. Temos esse verde e esse marrom, que é meio holográfico, né? Ele, assim, olhando assim, ele parece vermelho. Quando eu olho ele assim de baixo, ele parece marrom. Então, ele é um tom duochrome. Só que o meu dedo tá coçando pra testar esse verde aqui, ó. E eu vou testar ele. Vou pegar com um pincel de cerdas sintéticas, tá? Eu não vou pegar com um pincel, é... Com um pincel de esfumar. Porque eu acho que com esse tipo de pincel, essas sombras cintilantes, elas aplicam melhor. Aí, ó, aí eu vou aplicar ele aqui, ó. Não passei... Não cortei a pálpebra pra fazer cut crease, tá? Só apliquei mesmo esse marrom, ou esse verde. E olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha, olha o tanto de brilho que essa sombra tem. Nossa senhora, é muito linda. Ó, aí agora eu vou voltar com... Com aquele pincelzinho lá do marrom mais escuro. E vou dar mais uma identificadinha aqui, ó. No canto externo. Com o marrom. Ó, gente. Belíssima, né? Aí eu quero pegar um outro pincelzinho de cerdas sintéticas. Ó, eu vou pegar esse aqui menorzinho. E aí eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Mais clarinha. E ela, eu vou colocar aqui, ó. No comecinho da minha lágrima. Invadindo. Essa daqui, ela é bem amanteigada, gente. Eu tô passando o pincel e ela tá soltando bastante. Muito, muito, muito fácil. Eu vou dar, tipo, uma... Invadir daqui, ó. Em cima do verde, no comecinho. E trazer pra cá, ó. Tá vendo? Aí eu volto com o pincel do verde. Pra mesclar as duas cores. Certo? Aí, gente, eu vou fazer outro olho. E volto aqui pra gente continuar a make, tá bom? Pronto, gente. Já fiz o outro lado, ó. Aí, é... Eu não coloquei esses postiços ainda, né? Porque tem uma máscara que eu quero mostrar pra vocês aqui. Que eu já venho testando ela. Eu só queria mostrar pra vocês, ó. Que não caiu quase nada aqui, ó. Caiu muito pouquinho. E foi mais aquela sombra que eu usei pra iluminar aqui o cantinho. Aquela mais clarinha. Porque aquela sombra, ela parece um pigmento prensado, gente. Eu falei pra vocês que ela esfarelou no pan. E aí, depois eu vim só com o dedo pressionando assim. Pra... Pra sombra compactar de novo. E aí, depois eu fiquei... Eu passei o dedo aqui, ó. Esfreguei o dedo na minha mão. Olha o tanto de brilho que essa sombra tem. É a coisa mais linda. Ela não tem muito fundo. Ela é mais um brilho mesmo. Só que quando eu passei aqui, ela ficou mais clarinha. Mas quando eu passei esse na mão, ela parece mais só o brilho. Olha isso. Aí, gente. Vamos lá. Vamos pro rosto, né? Pro rosto. É... Eu tenho um primer aqui pra testar com vocês. Eu já tinha comentado que eu tava muito ansiosa pra testar esse primer. E aí, a Aline conseguiu trazer pra mim. É... Tava muito difícil de achar. Mas ela conseguiu achar pra mim. Esse primer aqui da Elf. Que é o Poreless Put Primer. Que é um primer, gente. Que todo mundo está comparando com o Silk Canvas da Tatcha, tá? Eles têm uma proposta muito parecida. Esse primer aqui, ele tem os mesmos... Assim, não tem as mesmas propriedades. As mesmas ingredientes. Mas ele tem a proposta muito parecida, tá? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele é uma pastinha. Igualzinho o da Tatcha, tá? Ó. A cor é bem parecida. Já o cheiro, não é. Porque esse aqui não tem cheiro. E esse aqui da Tatcha, ele tem um cheirinho de mato. Assim, um negócio de natureza, sabe? Daí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Como eles são, né? Estão sendo comparados aí. Estão falando que o da Elf é dupe. Eu vou passar de um lado o da Tatcha e do outro o da Elf. Pra gente ver se eles são iguais. Se dá alguma diferença na maquiagem. O da Tatcha, eu vou passar desse lado aqui, ó. Do meu rosto, tá? E esse primer, eu gosto de passar ele... Eu não concentro muito aqui nas laterais, porque eu já hidratei. Eu só passo mais aqui, ó. Perto do nariz, na zona T. Essas regiões, assim, onde eu tenho mais poros. Onde eu tenho algumas marquinhas de... De acne, sabe? Que ele tem... Ele tem agentes que falam que previne o surgimento de espinhas, tal. Cuida bastante da pele. Apliquei aqui, ó. E aí, desse lado, eu vou aplicar o da Elf, tá? Do meu lado esquerdo. Ele também é uma serinha. Mesma coisa do da... Do da Tatcha. Gente, esse primer aqui da Elf... Ele custou em reais pra mim, é 60 reais. E ele vem muito produto. Muito produto mesmo. Então, se for realmente tão bom quanto o da Tatcha, tá super valendo. Ó, apliquei aqui, ó. Certo? E aí, gente, assim... De início, eu não consigo ver nenhuma diferença, tá? Os lados pra mim parecem iguais. Não tô vendo diferença nenhuma. Eu vou aplicar a minha base aqui. E aí, eu volto pra gente testar o corretivo. A base que eu vou aplicar vai ser essa da Elf também, que eu já mostrei pra vocês. E aí, eu vou aplicar ela rapidinho aqui. Vou acelerar o vídeo pra gente testar o corretivo, tá? Gente, apliquei a base aqui, tá? Agora vamos pro corretivo, gente. O corretivo que eu vou testar com vocês, também é um corretivo que está muito, muito, muito falado lá. Que também é da Elf. É o 16 Horas Chemo Conceal, tá? É esse corretivo aqui, que ele tá sendo muito comparado, falando, todo mundo falando que ele é melhor que o Tart Shape Tape. Então, vamos lá. O meu pedi na cor Medium Peach, tá? Ele vem assim, ó. Ele é bem aplicado, bem gordão, tá? Parece que vem bastante produto, porque o tubo dele também é gordinho. E aí, eu vou aplicar aqui, ó. Não vou aplicar muito, porque claramente eu pedi a cor errada, né? Como sempre, das últimas vezes que eu tenho pedido corretivo, eu tenho pedido na cor errada. Mas é porque, gente, é muito difícil acertar a cor quando você pede, assim, só olhando pela internet, sem ver o produto. E na foto parece uma coisa, quando chega é a outra. Mas vamos lá, ó. Coloquei aqui, agora eu vou aplicar, espalhar, né? Com a esponjinha. Aí, gente, ó. Vocês podem ver que o corretivo ficou bem iluminado, tá? Porque ele tá bem mais claro do que o meu tom. Mas, assim, também não ficou tão... Tão... Nossa Senhora, tá? Mas vocês podem ver que ele tem uma cobertura muito, muito boa, tá? E ele é um corretivo não muito seco, tá? Eu não sei dizer se ele é mate, eu nem olhei no site. Mas ele parece um pouco mais hidratante, tá? Não é tão, tão, tão seco. Mas também não é melequeito, sabe? Não sei se vocês entendem. Vou selar rapidinho aqui a pele com pó. Vou passar um contorno e um blush aqui. E aí eu volto pra gente terminar a parte de baixo dos olhos. E testar a máscara de cílios, tá bom? Voltei, gente. Falei que eu ia só me contornar e já voltava. Mas passei blush, contorno, já passei iluminador, já passei batom. Aí, agora, vamos terminar a parte de baixo dos olhos. Pra gente passar a máscara e colar os cílios, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a paletinha de volta. Vou pegar... Deixa eu pegar um outro pincel. Eu vou pegar esse pincel lápis aqui, ó. Da Ruby Rose. É o E30, tá? Vou pegar esse tom mais claro aqui, né? O marrom mais claro que a gente usou no começo. Vou jogar esse marrom bem esfumadão aqui. Esfumei bem aqui, gente. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho. Um de detalhezinho assim, ó. Mais chanfradinho. É o E20 esse. Vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro, tá? E esse eu vou concentrar mais na raiz do cílio mesmo, ó. Aqui pro finalzinho. Ó, gente. Acabamos aqui. Aí eu tava com vontade de jogar esse lápis aqui na linha d'água. Esse lápis é o Electric da Urban Decay. É um lápis azul, meio verde, não sei. É bem diferente a cor dele. E eu nunca usei esse lápis, ó. Eu comprei ele numa promoção da Sephora. Estava com 70% de desconto. E como eu sei que esses lápis são maravilhosos. Eu não tenho nenhum, mas eu sabia que era maravilhoso. Eu peguei. Vamos tentar jogar ele aqui pra ver como é que vai ficar. Se vai ficar muito esquisito. Ah, gente. Até que não ficou muito esquisito não, hein. Ficou legal. Vou jogar aqui no outro olho. Deu um coloridinho aqui na linha d'água. Vamos pra máscara, né, gente. Pra eu poder aplicar os cílios e a gente finalizar esse vídeo. Aí, pra máscara, eu tenho essa daqui da Maybelline, tá? Que é a Total Temptation. Chegou aqui no Brasil faz pouco tempo. Essa é a minha versão lavável, tá? Não é a prova d'água. E aí eu queria mostrar pra vocês o... A ação dessa máscara aqui nos meus olhos antes de colocar os cílios, tá? Vou aplicar aqui. Eu não vou caprichar tanto. Eu vou aplicar só uma camada pra vocês verem. A diferença é que essa máscara dá com uma camada só. Ó, gente. Uma camada só. Ó. E olha a diferença que ela já dá. Essa máscara, ela dá muito volume. Eu vou aplicar do outro lado. Vou colocar uns cílinhos aqui. Pra gente finalizar a maquiagem. Aí eu volto pra gente falar sobre os produtos, tá bom? E aí, gente. Cílios colados. Eu tô achando que esse batom, ele não tá muito casando com o look dos olhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gloss aqui, de triozinho que eu tenho da Pat McGrath. Esse é o Dare to Berry, tá? Que é um... Um... Rosinha bem clarinho, com os brilhinhos. Eu vou jogar essa cor aqui no meio. Ó, deu uma clareadinha a mais. Nada muito milagroso, mas resolveu um pouquinho. Vou dar um look aqui, ó. Um look não, né, gente? Um zoom aqui no rosto pra vocês verem, ó. Como que ficou. Ó, gente. Pra vocês verem como que ficou a maquiagem, tá? Ó. E aí, ó. Eu vou chegar bem perto pra vocês verem a pele, assim, com relação ao primer. Pra vocês verem se vocês conseguem notar alguma diferença, tá? Como que ficou o olho, ó. E aí, vamos lá pras considerações sobre os produtos, né? Vamos começar pelo primer, tá? Então, é... A olho nu aqui, gente. É... Eu não consigo notar muita diferença, tá? A não ser que... Eu achei que o lado da Elf, os poros ficaram um pouquinho mais salientes do que o lado da... Que eu apliquei o primer da Tátia, tá? Foi esses dois primer... Esse lado foi o da Elf e esse aqui foi o da Tátia. Deixa eu dar um zoom novamente pra vocês verem. Se vocês conseguem perceber, ó. Esse lado parece que os poros, eles estão um pouco mais fechadinhos do que desse lado, ó. Não sei. Pode ser que seja coisa da minha cabeça. Mas eu acho que foi a única diferença que eu consegui perceber. Com relação ao restante do rosto, assim, eu acho que não notei diferença entre os dois, tá? Vou continuar testando, mas pelo que eu vi, todo mundo fala muito bem desse primer, mesmo que ele não seja tão idêntico. O da Tátia é uma boa opção pra você usar no dia a dia, porque ele tem esqualano. Esqualano faz muito bem pra pele. E todo mundo fala muito bem, principalmente o Jeff Star, tá? Que é uma pessoa que, quando não gosta das coisas, ele costuma falar mesmo. E ele falou que esse primer é muito bom. Então, se ele tá falando, eu acredito que seja realmente bom, tá? Agora o corretivo, né, gente? O corretivo é muito bom, muito power, assim, a cobertura dele. Deixou bem iluminada essa área, cobriu bastante, tá? O único problema mesmo foi a cor que eu acabei pedindo errado. Mas eu gostei bastante da cobertura. Vou continuar testando mais. Então, gente, por R$40,00 eu acho que tá super valendo a pena, principalmente pela cobertura dele. Então, mas vou testar mais e vou contando pra vocês no decorrer aí dos dias, tá? É... O que mais? A máscara, né, gente? Eu mostrei pra vocês aqui, mas na verdade já venho testando essa máscara. Eu gostei bastante dela. Ela dá um volume muito bonito no olho. Eu só acho que ela é um pouquinho difícil de tirar, mesmo ela sendo lavável. Ela costuma deixar uns resíduoszinhos, a não ser que você remova com um demaquilante bifásico. Mas não é tão fácil sair como as outras máscaras que eu costumo usar no dia a dia, tá? É... O lápis, né? Faltou falar do lápis também, antes da gente falar da paleta. Eu nem sei onde que tá o lápis, mas... Aqui, gente, o lápis da Urban Decay. É... Então, ele é super pigmentado, né? Deu um toque bem diferente aqui pra make. Eu gostei muito desse lápis. Ele é muito, muito pigmentado mesmo, super macio. E assim, ele pega com facilidade na linha d'água, o que é uma dificuldade que eu tenho na maioria dos lápis. Que, mesmo sendo bem macio e pigmentado, quando eu vou passar pra linha d'água, eles não pigmentam com tanta facilidade. Mas esse aqui pigmentou super fácil. Eu não teria coragem de comprar ele no preço original, porque é muito caro. Mas pelo preço que eu paguei, que foi 40 reais, eu acho que valeu a pena, sim. E sempre vou ficar de olho lá na Cefra, porque quando tiver outras promoções de outras cores, né? Com certeza eu vou querer. E a paleta, gente? A paleta de sombra é muito maravilhosa, gente. Muito maravilhosa mesmo. Eu vi até uma resenha ontem da Ludmilla, da paleta maior que ela comprou, né? Ela fez a resenha da paleta maior, que é muito mais cara. É o dobro do valor dessa daqui. E só tem duas sombras a mais, né? Se eu não me engano. Duas não. Não, quatro, né? Que é a que ela tem dez e essa daqui tem seis. Mas ela não gostou muito das sombras mate, né? Ela falou que não são tão pigmentadas. E as com brilho... Tem umas que são boas, outras que não. Mas, gente, eu de início... Primeira vez que eu tô usando, eu já me impressionei muito, muito mesmo com ela. Eu achei as mates dessa paleta aqui super macias, super fáceis de esfumar, muito pigmentadas. As sombras com brilho também, principalmente essa verde. Ela tem um brilho muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Essa mais clarinha, que foi essa daqui, ó. Que eu usei no cantinho externo aqui dos olhos. Ela pigmentou super fácil. É bem macia. Eu até apliquei pincel de cerdas sintéticas e ela passou com muita facilidade. Se você ficar esfregando muito, você acaba soltando muito ela daqui. Então, você tem que pegar com cuidado pra não esfarelar tanto aqui. Porque ela é bem... Ela, assim, ela é compactada, mas é aquele compactado bem macio, que solta com facilidade. Então, assim, eu amei demais essa paleta. Muito, muito mesmo. Eu vou até fazer um swatch pra vocês das cores, né. Pra vocês verem aqui no meu braço as cores, tá. Essa daqui foi a que eu usei no cantinho externo dos olhos. Essa daqui é a... A outra meia douradinha daqui, ó. Essa daqui. E essa daqui é a marrom que eu falei pra vocês que ela é... É... É como é que fala, gente? Duocrome, né. Dependendo da posição, você vê ela com marrom. Outra posição, você vê ela vermelha. Então, ela é duocrome, tá. E essa daqui é a marrom mais escura, tá. Eu não tô fazendo com muita força. Essa daqui é a que eu usei no... Pra dar aquele esfumadinho inicial. E a verde, gente. Que é um verde muito lindo. Super pigmentado. Com os brilhos pratas maravilhosos. Então, essas daqui são as cores, ó. Eu achei que ela é muito boa a qualidade dessa paleta. Muito, muito boa mesmo. A embalagem é uma coisa, sabe, tipo de outro mundo. E sem falar, gente, que é uma marca de muita qualidade. Vocês sabem que eu tenho os batons. Inclusive, esse batom que eu tô usando é deles. O gloss que eu usei é dela. E assim, eu gosto muito. Eu acho que a marca tem uma qualidade muito boa nos produtos. E eu não me arrependo. Eu acho que valeu muito a pena a paleta. Principalmente por ser uma marca que eu queria testar. Há muito tempo. Eu não sei como é que são as outras pequenininhas, né. Que ela tem outras cores de paletas dessa linha menor. Eu não sei como é que são as outras. Mas essa daqui eu indico super, super. Vale super a pena. Se você tá querendo testar algumas paletas dessa marca aqui da Pets. Essa daqui eu indico de olhos fechados. Porque eu sei que vale a pena, tá. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aqui embaixo. Pra você receber todas as notificações de vídeos. Quando eu postar por aqui. E se você ainda não me segue lá no Instagram. Vai lá me seguir. Vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom. Um beijo e até o próximo vídeo.